Bom, para essas pessoas que estão começando, eu sempre recomendo que elas têm que sempre tentar se especializar na arte com balões, que é algo muito grande, tá? E que realmente é muito bonito, tá? Quando você faz isso com amor, tá? E o restante é consequência. Bom, eu acho que faz parte do feeling de cada um, né? Cada um tem a sua forma de se inspirar, de pensar nas ideias e a gente, assim, a gente se inspira da gente mesmo, né? A gente vai procurando ideias e a gente vai modificando o nosso jeito e melhorando. Bom, primeira hora que eu vou dar, nem sei como que... se os caras me baterem. Ok, bom, no geral, para mim foi fantástico estar aqui na Itália, vir por primeira vez, compartilhar com artistas aqui do país, daqueles países. E a equipe toda de Balloon Party tá de parabéns pelo trabalho, sempre dedicados. O Christian 100% atento e estamos muito confortáveis, muito confortáveis, tirando só o fuso de horário. Mas tá tudo bem, tudo bem, a gente tá gostando muito. E hoje vai ser maravilhoso, porque hoje tem festa! E você tá dentro!